Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Janaína, sou advogada e também sou professora. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto importantíssimo para a sua prova. Nós vamos conversar hoje sobre a temática de raça, gênero e etnia. Nessa aula, nós vamos conversar sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Claro, temática de gênero, raça e etnia, tem outras leis que fazem parte dessa temática, exemplo da Lei Maria da Penha, tratados internacionais sobre discriminação racial, sobre indígenas, sobre também a discriminação em relação ao gênero, em relação à mulher, ok? Mas hoje nós vamos conversar sobre discriminação racial, o nosso Estatuto da Igualdade Racial. Então vamos lá. Pessoal, importantíssimo vocês saberem que existem dois tipos de igualdade, a igualdade material e a igualdade formal. Qual que é a igualdade material? Igualdade material, então, vamos lembrar, pessoal, dos banquinhos. Isso aqui é um banquinho, dois banquinhos. Então, para a pessoa baixinha, o banquinho vai ser maior, tá? Essa é uma pessoa baixinha. E para a pessoa alta, o banquinho vai ser menor. Isso aqui, pessoal, porque eles estão em paridade aqui, os dois conseguem enxergar o jogo que está acontecendo. Acho que vocês já viram, já viram esse esquema dos banquinhos no Facebook, enfim, na internet. O esquema de banquinho, então, mostra o que é a igualdade material. Então, a igualdade material é nada mais do que, pessoal, é tratar de forma desigual as pessoas que se encontram em condições desiguais na medida e proporção de suas desigualdades. Então, se a pessoa baixinha, o banquinho vai ser mais alto que a pessoa que é mais alta. Então, isso é igualdade material. E o que é igualdade formal? É dar um banquinho para as duas pessoas igual, ok? Então, a igualdade material é tratar de forma igualitária, sem distinções, todas as pessoas, ok? Então, essa é a diferença entre igualdade material e igualdade formal. O estatuto, pessoal, o estatuto da igualdade racial, ele vai trazer à tona, o quê? A igualdade material, pessoal. Então, o estatuto da igualdade racial, ele vai buscar, ok? Para os negros, para a população negra, a igualdade material. Passado isso, nós precisamos saber, pessoal, quem são os destinatários deste estatuto. Fala-se em igualdade racial, mas estatuto, pessoal, esse estatuto só cuida da igualdade, só trata da igualdade da população negra, ok? Então, lembrem-se disso. Fala-se da igualdade racial, ok? Mas só se trata aí da igualdade dos negros, da população negra, beleza? Então, quais são os destinatários dos direitos do estatuto da igualdade racial? Então, artigo 1º, pessoal, nossa aula vai ser praticamente texto de lei. Por quê? Porque na sua prova vai cair texto de lei. Então, não adianta eu ficar falando, falando, falando. Você precisa ler, nós precisamos fazer a leitura desses artigos, ok? Então, vamos lá. Então, os destinatários, pessoal, desse estatuto, quem são? Vai estar lá no artigo 1º. Essa lei institui o estatuto da igualdade racial destinado a garantir a população negra, pessoal, a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa aí dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e as demais intolerâncias, as demais formas de intolerância étnica. Então, lembrando, o destinatário dos direitos é a população negra, especificadamente aí a população negra. E, pessoal, quem são a população negra? Quem é? Quem faz parte da população negra? Então, o artigo 1º, no seu inciso 4, ele traz lá. A população negra, então, é o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ou que adotam autodefinição análoga, pessoal. Então, a pessoa que se autodeclara negra, ela é negra. Para a lei, sim. Então, assim, o importante é você entender a lei, é você responder a sua questão da prova à lei. Mas, pessoal, seria muito fácil se autodeclarar negro para conseguir uma cota. Então, o STF, pessoal, na ADPF, ok? Ele traz lá, então, que é legítimo um sistema misto para identificação racial. Então, não é só a pessoa se autodeclarar negra. A universidade, enfim, ela vai poder exigir outros requisitos, beleza? Então, essa ADPF traz isso. Então, o STF se pronunciou a esse respeito e para o sistema de cotas, por exemplo, podem existir outros requisitos que autodeclaração, ok? Para o quê? Para não ocorrer fraudes nos vestibulares, enfim, concursos e tal. Então, pode, sim, trazer outros requisitos. Mas, para a sua prova, se cair na sua prova, o que você vai responder? Que, para a lei, para o Estatuto da Igualdade Racial, a população negra, então, é o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, beleza? Conforme, então, o critério do IBGE ou ainda que adotam autodefinição análoga, ok? Então, é isso que é importante para a sua prova. Vamos seguir, então. Conceitos. Então, pessoal, o Estatuto, ele traz alguns conceitos que também podem cair na sua prova. Então, é importantíssimo vocês fazerem a leitura, meio que decorarem os artigos, porque geralmente caem textos de lei. Então, vamos lá fazer a leitura. Então, o Estatuto da Igualdade Racial, ele traz, então, o conceito de discriminação racial ou étnico-racial. O que é, então, a discriminação? Então, é ação, pessoal. É uma ação, então, de distinção, de exclusão, de restrição ou preferência. Guardem essas palavras. Distinção, exclusão, restrição ou preferência. Baseada no quê? Na raça, ok? Na cor, na descendência ou origem nacional ou étnica. Que tem o quê? Objeto, então, de anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou exercício em igualdade de condições, direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública e privada. Pessoal, então, decorem. É uma distinção, exclusão, restrição ou preferência. Baseada no quê? Na raça, na cor, origem nacional, descendência ou étnica, ok? Que vai aí discriminar essa pessoa, ok? Vamos lá. O que é a desigualdade racial? Então, é toda situação. Então, a desigualdade, pessoal, é situação, ok? Então, é toda aquela situação que não tem justificativa onde se diferenciam aí o acesso e a fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada, em virtude da raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Então, pessoal, lembrando que desigualdade racial é situação, ok? A desigualdade de gênero e raça, pessoal, é gênero mais raça. Então, é mulher negra, ok? Então, vamos lá. Então, desigualdade de gênero e raça é a diferenciação aí existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Então, também, desigualdade de gênero e raça vai, então, ser essa diferenciação entre as mulheres negras e outras pessoas, ok? Então, também traz esse conceito de desigualdade, ok, de gênero e raça. Então, nós temos também, pessoal, o conceito de população negra, que nós já conversamos. Nós temos aí o conceito de políticas públicas, que quais são o que são políticas públicas? Então, as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. Isso vai estar lá no artigo 1º, inciso 5. Pessoal, e o que são essas tais, essas são ações afirmativas que vocês tanto escutam falar. Então, pessoal, lembrem sempre, ação afirmativa, lembrem de cotas, importantíssimo. Então, são ações que tentam minimizar esse preconceito, essa diferenciação social, ok? Então, aí, as ações afirmativas são programas e medidas especiais, então, adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção de igualdade de oportunidades. Lembrem, pessoal, que aqui se fala em iniciativa privada e também iniciativa pública pelo Estado. Então, pessoal, a ação afirmativa também pode ser chamada de discriminação positiva. Quando pedirem, é possível a discriminação positiva? É sim, pessoal. Porque é a mesma coisa que a ação afirmativa. Tem alguns doutrinadores que se chamam ações afirmativas de discriminação positiva. O que é, então, a discriminação positiva? Claro, é a ação afirmativa. Então, a lei vai proteger determinado segmento, ok? E imputando-lhes, então, alguns privilégios para que se alcance esses grupos sociais. Para quê? Para superar distorções sociais historicamente consolidadas, ok? Historicamente, então, esse grupo ético dos negros, pessoal, sofreu perdas e sanções em sua participação social. Então, é por isso também que nós temos aí esse Estatuto da Igualdade Social para esse grupo de pessoas, beleza? Então, sempre lembrando que a lei, então, ela traz aí o conceito do quê? O conceito de discriminação racial, o conceito de desigualdade racial, o conceito de desigualdade de gênero e raça, traz também o conceito de população negra que nós já falamos, sempre lembrar da palavra autodeclaram, traz o conceito também de políticas públicas e conceito aí de ações afirmativas que também podem ser chamadas de discriminação positiva e pode acontecer, sim, vamos sempre lembrar das cotas. Pessoal, a lei também traz, então, que a participação da população negra em condição de igualdade se dará por meio do quê? Então, a lei, as disposições de não discriminação, a não discriminação em si, ela vai acontecer por meio do quê? A inserção dessas pessoas em todas as camadas da sociedade, em todos os meios da sociedade vai se dar por meio do quê? Então, a lei traz lá, pessoal, lá no seu artigo 4º, que essa inclusão, essa participação será dada por meio do quê? Por inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social, ok? Adoção aí de medidas, programas e políticas de ação afirmativa, beleza? Modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica. Promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações, sejam elas individuais, institucionais e estruturais. E também, eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica das esferas pública e privada. Pessoal, por que é o que eu estou lendo? Porque vai cair na sua prova texto de lei. Então, leiam, leiam o estatuto. É importantíssimo para a sua prova. Eu já falei importante isso várias vezes, mas é importante mesmo. Então, vamos lá. Estímulo também, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate às desigualdades étnicas. Inclusive, aí, mediante implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos. Pessoal, também aqui, ações afirmativas. Implementação de programas de ação afirmativa destinadas ao enfrentamento dessas desigualdades étnicas. No tocante à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à saúde, à segurança, ao trabalho, à moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à justiça e outros. Pessoal, então, paridade e igualdade entre todas as pessoas. Inclusive, a população negra. É isso que o estatuto traz. O que o parágrafo único fala que é importante? Então, ele traz lá, novamente, sobre ação afirmativa. Então, os programas de ação afirmativa constituciam em políticas públicas, então, destinadas a reparar, pessoal. Então, esse é o objetivo. Esse é o objetivo das ações afirmativas. Ok? Então, o objetivo é, então, reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas nas esferas pública e privada durante o processo de formação social no Brasil. Então, pessoal, sempre lembrar que esse grupo social sofreu perdas e sanções em sua participação social. Por isso que é importante as ações afirmativas. Por isso que é importante aí o Estatuto da Igualdade Racial. Beleza? Vamos lá, pessoal. Temos aí, também, os jeitos fundamentais introduzidos pelo Estatuto da Igualdade Racial. Esse tema, pessoal, nós vamos ver na próxima aula e eu vou aguardar vocês no próximo capítulo desse Estatuto da Igualdade Racial. Eu aguardo vocês. Até mais.